Detox Produções O Bloquer das Duvidáveis O Sentimento De Amar Só Se Vive Só Se Sente Não Dá Pra Explicar Que Os Mães Velhas Dizem É Presente De Deus Estudiosos Dizem Faz Parte Da Seleção Natural Outros Dizem Que É Superstícia Seja Lá O Que For O Amor O Amor Que Eu Sinto Por Ti É Natural E É Real É Obra De Deus É Do Bem É Bem Bom Não Entendo Não Entendo A Magia do Amor Mas Compreendo O Sentimento De Amar Não Tem Palavras Pra Expressar O Que Eu Sinto Por Ti O Que Eu Sinto Por Ti Minhas Ações O Meu Olhar Vão Falar Por Mim Não Entendo Não Entendo O Jogo De Amor Não Compreendo O Jogo De Sedução Simplifico 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 Tudo Com Esta Canção Para Teres Noção Do Meu Amor Do Meu Amor Filosofia De Amor Filosofia De Amor De Amor Filosofia De Amor Filosofia e amor Filosofia e amor Filosofia e amor Filosofia e amor Tudo que passa aqui vira sucesso Detox Produções